O Pai, eterno e infalível, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para tudo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo o meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Néstio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante! Desperta-te! Sou em Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herói, dispossuído pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, seduzirão muitos, enganariam ateus eleitos se possível fosse. E eles vieram em meu nome antigo, Jesus, fizeram prodígios, compraram emissoras de rádio e televisão, vendem falsos sacramentos, como eu avisei que eles viriam, Mateus 24, versículos 5 e 24. E com a venda de falsos sacramentos e achandar do dízimo, compraram as emissoras de rádio e continuam até hoje, cumprindo tudo o que eu falei, que eles viriam em meu nome antigo, Jesus. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram, e são meus filhos, dignos de meu Pai Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa ou ato aparentemente portoso e injustificável, o erro não está em mim, e sinto a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendiou. E quando osais julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque só vos falo o que escuto no meu Pai que é em mim. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma, e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe esforcar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno a indiferença reculece, acerta-te de mim. Eu sou a luz sobre que os raios se aclarem, a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arraçar as vicissitudes da vida, e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, e eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos, e sobreporte às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte, e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás barilho para o teu corpo, e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trânses mais dolorosos, e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres dos paroxismos da dor, e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes, e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes, e à exercitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povarem o coração, e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo, e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos, e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé, e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas, e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo, e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento, e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera, e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar, a ingratidão dos homens, e a esquecer a incomprensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunte ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, à harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam no espírito. Oh, estende-me, pois, tua mão, oh alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos, às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o primogênito de Deus, o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã, meu pai, e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida, eu sou o caminho, ninguém vem a meu pai, senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá. Voltei, como havia prometido, para, no cumprimento das Escrituras, julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu pai, Senhor e Deus, formalizado pela Sost. A Sost, a minha nova e única igreja, a formação de um só rebanho e um só pastor. Sou o primogênito de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, David, etc., depois como Jesus e agora como Inri. Inri é o meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou por isso do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Meus filhos, hoje começamos, ainda em fase experimental, o programa no horário das 11 da banha de sábado. Esperamos, com a ajuda do pai, que esse horário seja propício, porque aqui em Brasília, sempre no tempo das chuvas, chove muito de tarde e caem raios e o nosso sistema entra em pane. Então, esperamos que o nosso pai bondoso no dia dele, que é sábado, propiciar que a nossa tecnologia ainda doméstica funcione para que possamos nos comunicar. A partir desse instante, vou deixar liberado para quem quiser fazer perguntas. Larissa está lá, a Radara, Larissa está aí. Larissa, porque quando era mais novinha, era Larissa. cresceu, e agora virou a Lara. E Radara, porque ela está sempre ligada a tudo, está sempre com o Radara, observando tudo, né? Minha filha, pode falar, tenha minha paz. Primeira pergunta é, feliz sempre. Senhor, qual a sua opinião sobre um casal ter filhos? Bem, nos tempos atuais, nós estamos vivendo naqueles dias em que eu, quando caminhava em direção ao Calvário, disse, Mulheres de Gênesis do Além, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque chegará o dia em que bem-aventuradas serão as esteris. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. Então, nós estamos vivendo nesses dias, quando, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, era uma grande felicidade botar no mundo um filho. Hoje em dia, tenho que pensar muito, 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 quero avisar todos os que me ouvem, antes, que depois é tarde. O planejamento familiar é fundamental, sim. As autoridades constituídas, agora, começam a se despertar pela realidade do caos que existe com as mulheres coitadas que ficam grávidas e não tem como manter o filho, umas jogam o filho pela janela, outros no sanitário e aí por diante. Então, no momento presente, meus filhos, venham a calhar essa pergunta, porque hoje mesmo eu vi pela net que as autoridades estão se mexendo, se movimentando, enquanto que aqueles que têm interesse em que nascem bastante crianças sem larvas, para poder, em nome delas, pedir esmola para a elite, as autoridades estão começando a se acordar da necessidade fundamental de que se trata de um problema de saúde pública dar ocasião a essas 200 mil mulheres que morrem por ano por provocar um aborto, uma interrupção da gravidez indesejada de forma primitiva, rude, que as autoridades cumpram os deveres delas, que elas se conscientizem e deem assistência a essas crianças, essas crianças de 12, 10, 12 anos ficam grávidas e ficam desesperadas e morrem, como a estatística disse, cerca de 200 mil por ano aqui no Brasil porque não tinham a proteção do Estado na hora do desespero, na hora da angústia. Bom, mas a pergunta que essa pessoa fez aí é que me lembrei de tudo isso, pode ser um casal bem arrumado, com a vida arrumada, que tem condições de criar um filho, pode? Então, se for assim e tiver condições é claro que o ser humano continuará progredindo, mas deve pensar muito, muito, antes de botar um filho no mundo, se tem condições de dar educação, se tem condições de dar alimentação, condições de dar habitação, tudo isso tem que ver antes de cometer um ato que depois pode se tornar irreversível. Eu não gosto de falar tão duro sobre essas coisas, mas eu tenho que ser autêntico. Nunca ninguém vai, quando eu partir daqui da Terra, dizer que eu posso dizer tudo de mim, menos que eu não fui sempre natural e sempre autêntico. Eu tenho que falar com autênticidade. A minha marca aqui na Terra, igual que há dois mil anos, é a marca da sinceridade, da verdade. É para isso que eu venho ao mundo, para falar a verdade. Tenho todas a minha paz. Pedrinho Cardoso, via Facebook. Inri, tenho tatuagens e piercing. Meu pai sempre diz que o inferno está cheio de tatuados. Tenho certo medo. Eu ainda posso ir para o céu mesmo removendo todas as minhas quinze tatuagens? meu filho, esse pedrinho aí, espero que eu não seja quem é o peso esse pedrinho, porque, não, não pode ser. Quem? Não sei também. Não sei o que que o senhor vai ter a atenção. Pedrinho, que outra hora ocupou muito tempo a mídia. Então, acho que pode. Pois é, então é o seguinte, respondendo a pergunta dele, quem pode evitar tatuar o corpo, para não ficar com marcas. Se eu for falar o que eu penso da tatuagem, eu vou ofender muita gente. Então, por enquanto, não vou falar. Só se me coagirem, eu falo. Então, o que eu quero dizer por enquanto, é que, quanto a essa história de ir para o inferno, de ir para o inferno cheio de tatuagem, isso é tudo metáfora. Quando a pessoa não está enganada ou afirmada, porque o inferno é na cabeça da pessoa que comete um delito. Se tu te sentes em delito, meu filho, então tu estás no inferno, porque a tua cabeça está quente. E se tu não cometeu nenhum delito, porque pecado é tudo o que fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo o que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. Se tu te sente bem com as tatuagens, então não é pecado. Agora, se tu te sentir vontade até de removê-las, então, pensa nisso futuramente, quem sabe, Deus te abençoe com condições econômicas, etc, para removê-las, porque efetivamente, eu sei que um dia eles vão me questionar tanto que eu vou acabar dizendo o que eu penso das tatuagens, que eu não gosto de falar, tem muitos filhos do coração que são tatuados, filhos do coração, que eu amo muito, mas só que eu tenho minha opinião mística sobre a tatuagem, não sou contra, como eu disse, tem muitos filhos tatuados, só que, quem não é tatuado, recomendo que evite de embarcar nessa canoa que depois vai ter que pagar, gastar muito dinheiro para remover, sempre fica alguma sequela, por enquanto é isso, eu sei que um dia desse, hoje nem que me pedirem eu não vou responder, porque eu penso sobre o tatuado, mas um dia acabarei falando, então, antigamente os tatuados eram distintos aqui na terra, era assim, ou era embarcado, quer dizer, marinheiro, ou era marginado da lei, então a polícia nas blitz pegava os tatuagens e ia ver se ele era marinheiro, ela liberava, mas se ele não era marinheiro ela ia querer saber, porque antigamente faziam tatuagem nas prisões, nos anos para cá, agora, a tatuagem virou uma espécie de epidemia, uma pílice também, aliás pílice, eu já vi negro botar pílice em cada lugar, meus filhos, e fica assim pensando, como é que pode, o que leva uma pessoa colocar um pílice, por exemplo, na língua, já pensou? Eu já vi, aí ela vai ter que pensar muito, como é que ela vai falar com pílice na língua, bom, mas deixa eu falar, eu não vou perder mais tempo com isso aí, que eu quero responder outras perguntas, eu sei que mais tarde, como agora, mudamos o horário, eu sei que muitas pessoas que estão dormindo, indo para a balada, no sábado de noite, podem vir agora, e aqueles que não podem me escutar agora, podem escutar depois, porque o programa vai ficar disponível, tanto no YouTube, como na Justine TV, claro, fiquem à vontade, meus filhos, uma outra realidade é essa, né, sábado, Deus do Senhor, onze horas da manhã, estamos aqui para o que der e viermos, filhos, tenham todos a minha parte. Albert Einstein, que passagem bíblica como advogado, que defende uma criatura, produto do meio, recitar aos jurados? Olha, diga para ele fazer a pergunta de novo, quem escreveu a pergunta? Se não escreveu, manda lá pelo chat. Ele reformula a pergunta, porque eu posso reformular a pergunta, eu admiro muito, eu entendi, esse Alberto Einstein, ele não quer que eu, ah, ele é uma metáfora, pois bem, eu só vou responder as perguntas bem nítidas, ele pode fazer a mesma pergunta, só que, que possa se interer, né, meus filhos, que é isso, eu acho que ele não quer que eu responda, não. Qual passagem bíblica que o advogado recitará os jurados? Deve ser um... Recitará os jurados? Talvez aquela... Produto do meio. Não julguês que vão ser julgados? Não, ele tem explicidade, eu quero recomendar a todos que me fazem perguntas, façam perguntas claras, porque metáfora, turma, é inteligência clara e objetiva, né? E ele pergunta para o advogado, Esse Einstein deve ser um sujeito iletrado pelo sujeito, assim, pelo tipo de vanda que ele está fazendo, mas que não, né? Eu acho que isso explique melhor. Hein? Acho que isso é uma pegadinha. eu tenho ligado. É uma pegadinha, sim, mas vai pegar lá na... Não andar de cima, meu filho, ou não andar de baixo. Pergunta agora de Flávio. Inri, por que um pai cuida de dez filhos e dez filhos não cuidam de um pai? Porque o pai, o genitor, ele sente o encargo, a responsabilidade, a consciência dele disso, foi tu que contribuísse com a vinda dessas almas ao mundo. Então, tu és responsável, tens que cuidar deles, né? Mas nem todos estão cuidados, não, viu? Eu tenho visto muitos genitores plantar o filho na barriga da genitora e sumir. Entendeu? Eu vi muitos na minha longa caminhada do Braté. Mas aqueles que cuidam é porque eles têm a consciência da responsabilidade, de que eles têm que... Afinal de contas, eles é que fizeram o ato procreativo, eles praticaram o ato procreativo, então eles têm que cuidar. Agora, dez filhos não cuidam do pai, conforme ele falou, ou seja, dez descendentes não cuidam do genitor, depende, algumas vezes um deles cuida, sim, um ou outro. Mas é porque até os pássaros, quando crescem, saem do ninho. Você já viu alguma vez um passarinho cuidando do genitor dele? Não. Então daí, você está por ver que a passarinha, a genitora, cuida dele, dá comida no bico e tudo. E até quando é um chupinho, o tico tem que dar comida no bico, no chupinho, até ele, quem não sabe, que não é filho, então agora, aí o pássaro cresce, sai do ninho, vai embora, segue outro rumo, né? E daí, assim também, as crianças crescem quando elas não são predestinadas, quando elas não são inspiradas para cuidar do genitor, elas cuidam. Quando elas não estão, elas não cuidam. Agora, eu testemunhei nesses 43 anos de vida pública, agora estou na beira dos 43, casos bem interessantes de que os filhos não cuidaram do genitor, mais ou da genitora, mas que uma pessoa estranha, aí é o karma, entendem, meus filhos? Às vezes, uma pessoa de fora, uma pessoa estranha, uma pedra abandonada, ela vai lá e cuida até o último dia. Às vezes, uma pessoa que foi enjeitada, ela cuida, às vezes, da outra, até o último dia. Então, isso é um mistério que tem a ver com a lei do karma, né? Eu aconselharia que os filhos cuidassem do pai, da mãe, do genitor, por amor, não por obrigação. E para que isso aconteça, o pai, o pai, o pai, tem que ser muito inteligente e saber conquistar este amor, conquistar o carinho do filho, não com chantagem. Não com chantagem, quando eu crescer, quando tu crescer, ele vai cuidar de mim até a minha morte. Não, não. Que ela conquiste, ela ou ele, a alma do filho, que ele sinta prazer na companhia dela, que não quer morar longe dela. Assim como alguns passarinhos podem ficar perto do ninho, morar ali, mesmo depois que cresceram. Então, o que tem que ser uma coisa, a minha opinião, que o genitor ou a genitora, por isso que eu aconselho os pais, os venitores, pensarem bem quando os filhos estão crescendo, dos conselhos que dão pra eles, pra ver se mais tarde sobra alguma coisa. Mas nunca, nunca tente ter teu filho perto de ti, meu filho, através da chantagem, através de promessas, tu cuidar de mim, eu vou te dar isso, mais aquilo, não. Tente manter teu filho perto de ti, por amor, que ele goste de ti, que ele gosta de te ver, ele não gosta de ficar longe de ti. Estou falando para os que são filhos e para os pais também, porque os que são filhos de agora poderiam ser pai até amanhã, não é? Então, essa seria a maneira ortodoxa, a maneira correta de relacionamento entre as gerações. Agora, quando um chefe de família escolhe um filho, diz, esse aqui eu vou reter pra cuidar de mim, pra esse aqui eu vou dar isso, mais aquilo, mais aquilo, esse aqui eu vou dar um tratamento especial, porque ele vai cuidar de mim na velhice, quase sempre se decepciona, quase sempre, porque ele cria um déspotazinho, um egoístazinho, que quando chega a hora ele bate asas, e sabe quem é que vai cuidar desse aí, aquele filho enjeitado, ou aquela filha que não foi nem bem vista porque não obedeceu às regras familiares, de repente, aquele enjeitado, aquela enjeitada que vem cuidar do genitor. então isso é muito relativo, isso é uma coisa assim, que eu aconselharia a todos os que um dia querem ser pai ou mãe, que sempre invocassem o Pai Celeste, o Criador Supremo, pedisse que inspirasse, tanto na hora de educar, como na hora de viver com os filhos, porque daí não precisa nem preocupar-se quem vai cuidar de ti. Automaticamente, eu vi na minha longa caminhada sobre a terra, às vezes um chefe de família que tinha vários filhos que queriam viver rodeando ele, porque ele tinha muito o que falar sempre, tinha experiência, e ele foi muito querido sempre. Então, aí ele, pronto. Eu já ouvi um filho dizer para o pai assim, eu estou fazendo, por que tu estás fazendo isso comigo? O genitor falou. Ele disse, porque quando eu era criança, tu fizesse isso e isso por mim. Então, eu sinto, agradeço-me, não é obrigação, sim, porque eu sei que tu cuidasse de mim, que tu me desse boa disciplina, que tu me castigasse na hora certa, para eu não cair na ladeira do erro. E daí, eu já vi isso muito nessa longa caminhada que eu tenho sobre a terra. Já vi crianças, aí eu vi muitos filhos, até em roda de família, brincando e conversando com os pais, dizendo, é, se tu não tivesse dado aquela surra, aquela vez assim, 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 eu não teria aprendido o que aprendi e tal. Agora, eu vejo aí no Congresso, alguns abestados querendo criar uma lei que impede os genitores, a genitora, de disciplinar os filhos da maneira antiga que está na Bíblia escrito e que é sempre atual. Na Bíblia está escrito assim, que a varinha da disciplina expulsa o demônio que faz a loucura no coração da criança. e tem várias passagens na Bíblia, tanto em Eclesiástico como em Eclesiastes, é só ler. E a Bíblia é um livro de letras mortas, mas com a anuência do Altíssimo, qualquer um que invocar ele, o meu demônio, pode compreender e dar vida para essas letras. E entender as metáforas, as fábulas, as lendas que estão, que fazem parte, que estão no burro da lei de Deus. fazem parte da lei de Deus. Têm todos no meu empate. Pode responder uma pergunta. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltando, pessoal, pedimos desculpas pelos problemas técnicos, lembrando vocês que estamos ainda numa fase inicial do nosso programa nesse horário. e que nosso programa ficará disponível no Justin TV logo depois que terminar e logo em seguida no YouTube, no Henri Cristo na web. Agora vamos para a próxima pergunta. Donizete Cabral, esse horário de 11 horas é excelente. Entre a manhã e a tarde, todos já estão acordados e estão com as tarefas já prontas. Que bom! Espero que todos pensem assim. Espero em Deus que todos pensem assim. Aqueles que têm que fazer alguma pessoa que tem que fazer comida nessa hora ou coisa assim, depois podem assistir no YouTube. Só daí não dá tempo para fazer pergunta, mas se não, lá pela Almoçou, vai lá no Justin TV primeiro e no dia seguinte no YouTube, tá? Logo em seguida no YouTube. No Justin TV assim terminar o programa já estará disponível, não é isso? É no Justin TV, sim. Sim, e daí no outro dia no YouTube. Pronto, perfeito. Gislene, o senhor pode explicar no que consiste a liberdade consciencial e como conquistá-la? Interessante. Bem, meus filhos, falando bem claramente, e para Gislene que pergunta, todo mundo até conhecer as leis de Deus, as leis naturais, pensa que é livre. todo mundo pensa, ah, eu não, eu sou livre, eu conquistei a minha liberdade, eu sou livre, mas não. Ninguém é livre fisicamente. A única liberdade real, concreta, viável é a liberdade consciencial. Tu conquistando a tua liberdade consciencial, aí tu não te preocupa mais com a retenção do teu corpo, com a resta do teu corpo. Se tu tens a liberdade consciencial, daí tu podes estar onde estiveres, teu corpo físico, tu vais sempre transformar o local que tu estás no paraíso. Isso é liberdade consciencial. Eu lembro que tem um filósofo francês, Voltaire, se não me engano, é o Voltaire, que diz que onde ele está é o paraíso. Quer dizer, você tem que transformar o lugar, se tu estiver num lugar que não é bom para ti, que não te dá dignidade, és obrigado a ficar ali, então tu dignificarás o lugar. Eu, por exemplo, estive na prisão durante todo o meu período carcerário, adaptei a minha cela do jeito que melhor podia ser para mim e não tinha a mínima pressa de sair lá. Quando eles me avisaram que eu ia para a rua, eu digo, então chegou. Essa é uma história cumprida, que quem quiser já pode ver, que eles vinham lá tentar me tirar da prisão, os advogados, eu digo, não, não preciso. Então, voltando, a liberdade consciencial, meus filhos, para aqueles que já que ela fez essa pergunta, a Gislene mesmo, então veja bem ela, se ela tem um monte de grilhões, um monte de compromisso, um monte de problemas físicos, com parentes, dívida, o que seja, então ela está retida, com seus problemas sociais, se ela quiser ter saúde, paz, harmonia no interior dela e transformar o interior dela num paraíso, então ela tem que conquistar a liberdade de consciência. O que consiste? A consciência livre, ela saber que tudo que está em volta dela está atormentando ela, está azucrinando ela, faz parte de um todo, mas que ela não se envolve, então, ela não tem culpa daquele vizinho que está doente naquela hora, pode até dizer que ele saia, mas ela não tem culpa do que ele ficou doente, não tem culpa do parente que está na UTI, que está organizando a partir do pai, que abrevia o sofrimento dele e da família, mas ela não pode se culpar, então quer dizer, a não ser que ela tenha cometido algum delito contra a pessoa, aí é outra coisa, ela tem mais dificuldade de adquirir a liberdade consciencial, então a liberdade consciencial é uma bênção, peça-se ao Senhor que conceda-vos a liberdade consciencial, que é a única viável, e ela está atrelada à verdade, à segurança, a pessoa sendo segura, você sai do mundo de hoje, onde quer que você for, sendo-se inseguro, então se você, antes de sair de casa, invoca teu pai lá no quarto, com a porta fechada, como eu ensinei, em Mateus capítulo 6, versículo 6, porta fechada para nenhum lobo entrar no teu fórum íntimo, então aí tu pede para o pai uma proteção, e tu sai para a rua seguro, seguro, sabendo até que aquele indivíduo que tomou umas a mais do que devia, que estava dirigindo um veículo meio torto, ele não vai te atingir, que teu pai celeste te protegerá, te fará, tu parar por algum motivo que tu nem sabe o teu veículo, antes, ou às vezes até para atender um telefonema, e daí o embriagado, o que ia esbarar em ti, passa de largo, talvez sobe numa calçada, mas não vai te atingir, isso é liberdade de consciência, tu tens a liberdade na tua consciência, tua plena, a tua consciência com a luz, com a energia, com o poder de Deus, e tu circula no meio de jacarés, crocodilos, e eu estou me referindo metaforicamente de seres humanos que comportam como jacarés e crocodilos, escorpiões, etc, e daí tu faz tranquilo, confiante no Senhor, onde quer que tu esteja, e nem temerás a morte, porque tens consciência que a morte não existe, então, porque não tens medo da morte, terás vida, saúde e vida, agora, aí de ti se tem medo da morte, ela vem antes do que tu imaginas, então, tu tens que confiar no Altíssimo, que é o Senhor da vida, e tua vida vai transcorrer mesmo no meio, no mar de lama, tu te transformas numa lotus, entende? É assim que será aquele que adquire liberdade consciencial, tenham todos a minha paz. Ângelo Gomes, via Facebook, Inri, sou seu fã, eu gostaria que você falasse mais sobre essas pessoas que falam que é o Cristo, nas Filipinas tem um, nos Estados Unidos tem outro, por favor, obrigado. Que ótima essa pergunta, muito bem, esse aí já está se acordando, então, se não existisse na Filipina um que ele acabou de falar, esse aí eu não conhecia ainda, tem outro que está no cárcere nos Estados Unidos, outro que está lá na Sibéria, etc, 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 se não existisse essas pessoas, então, eu seria o falso Cristo, seria o falso profeta, eu seria, mas eles estão justamente ocupando o lugar que lhes é inerente, que lhes concerne, e meu pai bondoso e perfeito me disse que é necessário que eles existam, porque fazem parte, eu disse dois milagros sobre isso, já que ele fez essa pergunta, eu vou dar a ocasião a quem me escuta de entender melhor como fazer a separação do joio e o trigo, quando eu me chamava Jesus, me perguntaram como discernir, quando eu falei sobre os falsos cristos que viriam, como discernir entre tu e eles, eu disse, não colher, pelas obras o reconhecereis, não colherás mau fruto de boa árvore, nem bom fruto de má árvore, então, as obras deles, no que concerne, sempre direcionando ao lucro, a querer dízimo ou coisa assim, e quem me conhece sabe que eu ensino, por exemplo, eles querem arrebatar multidões para a direção deles, eu ensino o que que eu ensino? Orar em casa, no quarto, com a porta fechada, eu não mando ninguém na igreja, e eles mandam, eles querem que vá na igreja, a minha igreja é uma igreja semi-virtual, a minha igreja que é um rebanho e um pastor, como eu disse, é uma igreja onde eu ensino o reino de Deus, por isso que eu falei dois mil anos, que o reino de Deus não vem com aparato, não vem com aparência exterior, está lá escrito, porque o reino de Deus, cuja sede é aqui em Brasília, na Nova Jerusalém do Apocalipse 21, eu não tenho aparato, aparência de palácio, né, e eu ensino os meus filhos, além de ensinar orar em casa, tem muitos filhos espalhados pelo mundo em todo, que nunca estiveram aqui, que nem os convocam para vir, mas que lá onde eles estão, eles têm parte comigo, eles me veem na mídia, e olha, aí a diferença entre eu e esses, né, então, vejam bem, agora, para completar, para fechar todo o círculo, todos esses, sem exceção, que se dizem Cristo, que se dizem enviados de Cristo, tem um medo desgraçado de ser preso, eles têm medo de enfrentar o poder judiciário, quando algum deles vai preso, logo vem uma batalhão, um exército de advogados, contratar com o dinheiro que eles se rompiaram do povo para se tirar da prisão, e eu, entre Cristo, nunca perdi, nunca precisei de advogado nas dezenas de vezes que eu fui detido, a última vez em Belém do Pará, por ocasião do ato libertário, quem quiser pode vir na minha parte, até a minha cela onde eu estava dando bênção para as pessoas, então, começa assim, a diferença entre eu e eles, porque eu disse que pelas obras o reconhecereis, eu pratiquei o ato libertário em Belém do Pará, expondo-me à prisão, que até fui detido, e a todo tipo de achincalhe, porque eu estava obedecendo ao meu pai, foi o dia mais sublime, o dia que eu libertei o meu povo do jogo, dos falsos religiões, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira, agora, voltando aonde eu estava quando parou, que eu disse, que meu pai disse para eu fazer o que fiz em Belém do Pará, para cumprir o que está previsto na Bíblia, que tem várias passagens onde ele explica que ele disse, maldito é o ídolo, obra das mãos humanas, maldito ele, seu autor, disse o Senhor, livro da sabedoria, 14, versículo 8, 14, versículo 8, exatamente, é 27, disse o Senhor também, eu sou o Senhor, não fareis ídolos para vós na imagem de escultura para adorar-lhes, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, guardai os meus sábados, também em Levítico 26, e também em Isaías 42, ele diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, e não consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence, eu ia falar mais coisas sobre isso, mas agora, pelo visto, por enquanto, eu quero me sentir seguro, que a net está funcionando, está no ar, é porque é complicado, a gente começar a falar uma coisa, começar a dar um discurso, e não é, mas o Senhor vai, e os meus filhos, os que têm sede do saber, os sábios nem vão me escutar, porque os sábios são as pós, agora os que estão em busca do saber, é porque eu, por exemplo, sei que nada, sei que só o meu pai sabe tudo, então os que estão em busca do saber, sempre vão me escutar, sempre vão ter paciência, porque sabem que eu não falo por minha conta, e sim falo o que meu pai me não falava, falo o que eu escuto dele, quem quiser ver, ver, quem quiser ouvir, ou quem quiser dar crédito ao que eu falo, bem-aventurado será, mas, então, deixando isso claro, sobre esse assunto, de que, sempre, em primeiro lugar, o Senhor, e aí vamos adiante, qual é a outra pergunta? Raul Contagem, Inri, como devo proceder com minha companheira, já que ela ainda não percebeu a sua identidade, apesar de respeitá-la? Quanto, está previsto isso também, se tua companheira não compreendeu ainda quem sou, primeiro, deves tu compreender ela, não deves ficar irritado com ela, com raiva, que ela não vê, porque nem todos podem ver, então, se ela, pelo menos, te respeita, então, é sinal que ela te ama, então, se ela te respeita, a tua visão, que não é sinal que ela tem consideração por ti, te merece, agora, o tempo poderá dar a ela, sendo ela uma pessoa, como tu dissestes, que respeita na relação, um dia Deus pode inspirar ela, e pelo caminho da lógica, ela pode chegar, saber quem sou, porque tu, aqueles que me olham, me veem, me sentem, são os que já me ouviram, há dois mil anos, então, eles podem, logo em seguida, ver que sabem que me conhecem, é como reencontrar um parente, agora, aqueles que não me conhecem, na mesma hora, que demoram, então, eles dependem do caminho da lógica, se ela tiver boa vontade, lentamente, ela pode ir lendo a minha literatura, e compreendendo a minha realidade, e sendo ela, como tu dissestes, que respeita, a tua posição, então, eu acho que não tem nada, a proceder, não tem nada a mudar, o teu procedimento com ela, só tenha paciência, confie no Senhor, que vencer meu filho, é saber esperar, se tu esperava, a vitória, dela, será a tua vitória, a tua vitória, será a vitória dela, porque ela vai acabar, enxergando, de acordo com a tua conduta, agora, se tu, por exemplo, quiser obrigar ela, a crer que eu sou Cristo, obrigar ela, a alguma coisa, daí, ela, efetivamente, vai começar, por em dúvida, na tua, sanidade alimentar, inclusive, então, tu deve falar com ela, normalmente, a outra coisa, não sou tua mulher, mas, teus amigos, teus parentes, tu não pode nunca, tentar impor, a minha identidade, essa coisa que os fariseus fazem, que querem impor, Jesus, aleluia, Jesus tem poder, Jesus salva, quem não aceita Jesus, dá para o inferno, não, eu abomino, até esse Jesus, folclórico, abomino, porque não sou eu, tente, então, deve sempre ver, que muitos serão chamados, de poucos desescolhidos, eu falei, adorinados, se meu pai escolher, tua mulher, para saber o que tu sabes, ele inspirará ela, ele mostrará, para ela, quem sou, pelo caminho da lógica, porque, como eu disse, nem todos me viram, adorinados, por que que eu sei, que a maioria, vai ter dificuldade, de me ver, por que que está escrito, na bíblia, que eu disse, que a princípio, eu seria reprovado, por minha geração, em Lucas 17, versículo 25 a 35, e que seria, como nos termos de Noé, comiam, bebiam, davam sinúpsias, até o dia em que Noé, entrou na arca, veio de luva, consumiu a toda, assim será o dia, que o filho do homem, se manifestar, está lá, Lucas 17, versículo 25 a 35, porque eu sabia, já naquela época, que só quem ia saber, quem sou, seriam aqueles, que me reconhecessem, pela minha voz, que eu disse, que pela minha voz, a minha rebanha, me reconhecerá, ou aqueles que, porque aqueles que me viram, quando me reencontrassem, Deus restaura a memória deles, agora aqueles que não me viram, dependem do caminho da lógica, da inteligência, da inspiração divina, e podem ver, esses que me seguem, que vivem comigo, porque eu não tenho nenhum crente comigo, tá, as pessoas que me seguem, são os que sabem quem sou, porque crer, a crença pode gerar fanatismo, mas meus discípulos, e os meus seguidores, eles sabem quem são, e não apenas creem que são, eles creem no que eu ensino, porque Deus lhes deu a saber quem são, então é isso, meu filho, confie no Senhor, que Ele vai te inspirar, pelo que tu falasse aí, pela tua pergunta, eu vejo que uma mulher, é uma pessoa equilibrada, séria, uma pessoa que, tem respeito e te ama, então ela vai te mostrar assim, como é o nome dele mesmo? Raul Contagem, pois é, Raul Contagem, ah, sei, agora eu estou lembrando dele, ah, tá, bom, já esteve comigo, seja bem-vindo para voltar a me ver, agora que eu liguei, o sobrenome dele, que ele tem um sobrenome fácil de gravar, tá bom, meu filho, olha, essa é a realidade, o que eu te falei é isso, ah, entendi agora, tem toda a minha paz, Albert Einstein, o advogado quer mostrar a todos, que o réu é um mero humanoide, vítima do meio onde nasceu, ah, agora ele quer dizer que, o advogado, pois é, mas naqueles tempos bíblicos, que ele se referiu, já que ele falou da Bíblia, uma frase bíblica, para falar uma frase bíblica, o que o advogado falaria no tribunal, para um humanoide, que passagem bíblica, o advogado falaria, daí a outra pergunta, quer mostrar, essa aí, eu quero saber, essa errada, que ele escreveu, não, essa aqui, essa de agora, agora não é mais pergunta, eu acho que ele falou, é um grande último, o advogado quer mostrar a todos, que o réu é um mero humanoide, vítima do meio onde nasceu, qual frase da Bíblia ele usaria, qual frase da Bíblia ele usaria, não, um advogado sapiente, um advogado competente, ou mesmo um rábola competente, não precisa invocar a Bíblia, para mostrar, mas se ele quisesse usar, mas na minha ótica, ele não precisa usar, ninguém precisa usar a Bíblia, para defender o réu, portanto, Messias Einstein, por que ele não fala logo, Messias Stein, Stein, fica sabendo, que um advogado competente, ele não precisa, colocar a Bíblia na oratória dele, ele usa o próprio recurso dele, para isso ele é advogado, ele não precisa se encostar, não precisa da escora da Bíblia, ele flui da boca dele, naturalmente as palavras, e ele faz, por que a Bíblia, tem as recordações, de Salomão, que pegou e mandou a mulher, cortar no meio a criança, para justificar quem era a verdadeira mãe, mas isso aí já não, já isso aí é demodê, já não precisa mais disso, agora, a Bíblia não é demodê, mas só que para um advogado, para um juiz, contemporâneo, ele não precisa da Bíblia, para cumprir a missão dele, e quando precisa, se por azar, a Bíblia não está ali na hora, perto dele, ele está perdido, então ele tem que ter o recurso próprio, para isso ele estudou, para ser advogado, tem todas as minhas bases, Dona Isete Cabral, Inri, acompanho o senhor, há pouco tempo, talvez o senhor, já tenha falado sobre isso, mas não ouvi, o que o senhor, baseado no quarto mandamento de Deus, sobre o dia do sábado, ser de descanso, o que o senhor, realmente nos ensina, devemos ou não descansar? É óbvio, inclusive, Dona Isete, que ela deve olhar, ela ou ele, não sei se é homem, porque eu conheci mulher também, então daí ele pode, olhar lá na Bíblia, seja ele, seja ela, olhar lá na Bíblia, lá na minha página, tem uma circular lá, que eu só falo sobre isso, o dia do sábado, o enigma do sábado, isso, o enigma do sábado, porque aí não dá tempo, para eu falar agora, mas eu vou resumir, sim, resumir, e daí quem quiser, vai lá e pega tudo, por que, que, é mistério que se guarda o sábado, e na Bíblia está cheio de exemplos, que fala do sábado, porque sábado é o dia que o senhor escolheu, para ele, não é para ele descansar, não, que Deus não precisa de descanso, porque ele também não precisa, ele não é um operário, ele escolheu esse dia, é equívoco, é metafórico, dizer que é para ele descansar, ele escolheu esse dia, para os homens, para os filhos dele descansar, para os seres humanos, e por que, porque se ele não tivesse estabelecido um dia, a ambição dos patrões, dos chefes, faziam com que as pessoas trazem um regime de escravatura direto, primeiro, segundo, onde é que está o lucro, de guardar o dia de sábado, aí é que tem que ver, qual é o lucro, de guardar o dia de sábado, lembrando que o domingo, foi estabelecido pelo, imperador Constantino, no século IV, que o sábado é, e sempre será o dia do senhor, independente da tua crença, que os ateus, inteligentes, guardam o sábado, os ateus, por mais ateu que seja, então eu vou explicar aí porquê, façamos de conta, e o restante compreendereis, lendo aquela circular, que está lá na internet, o enigma do sábado, eu vou resumir aqui, façamos de conta, que você quer, aí você compreenderá também, porquê que os judeus, são ricos, mesmo, na diáspora, sempre foram ricos, porque eles, guardam o dia do sábado, então compreendereis, porquê, façamos de conta, que você, descobrisse, um lugar, de bênção, assim como as pessoas, não vão, às vezes, num templo, buscar bênção, então tem um lugar, que tem uma cachoeira, que só no sábado, vem água, ela é acionada, digamos, pelo altíssimo, só no sábado, então se tu quiseres, ter parte nessa cachoeira, tu tens que ir lá no sábado, eu estou tentando passar, aqui uma, está bem, eu estou tentando passar, aqui uma mensagem, muito profunda, quem conseguir compreender, vai ser, seu beijamente abençoado, então, só sábado, que a cachoeira funciona, então tu vai lá, passar na cachoeira, domingo, segunda da tarde, não tem água nenhuma, quando o sábado, passa por lá, respinga sobre ti, a água, então, guardar o sábado, significa, que o sábado, é o único dia, que a grande cachoeira de Deus, que é o cosmos, que é o infinito, derrama sobre ti, as bênçãos, mas numa condição, que tu tens consciência, que é o dia do Senhor, por isso que está escrito, também, guardai meus sábados, lembrai meus sábados, santificai meus sábados, então, concluindo, para compreender, eu estando, verei lá, na circular, que eu expliquei, da parte de meu pai, sobre o sábado, então, se tu guardas, no sábado, amanhece o dia, hoje eu não posso fazer isso, por quê? Porque é sábado, olha só, cada vez que tu lembra, que não pode fazer isso, aquilo, tu faz comida, tudo na sexta-feira, e sábado, só o que não dá para, mas a doida também, eu disse, que até do sábado, o filho do homem é o Senhor, e se uma pessoa estiver doente, teu filho está doente, sofreu um acidente, tu tem que corrigir, ele se ajudar, ele não sabe, aí, 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 tem que compreender, por isso que eu, estou expondo, o significado, o enigma do sábado, aí, tu tem que abrir uma exceção, e atender teu, teu parente, que precisar de uma coisinha, mas, se tu podes, se tu não trabalha, não sabe, porque, vou te explicar, onde é que está o mistério, que cada vez que tu te lembra, por que que não pode, digamos que tu ia cortar lenha, ou que tu ia fazer um trabalho manual, não sabe, mas hoje eu não posso, porque é sábado, você sabe o que acontece contigo, meu filho, cada vez que tu te lembrar, que não pode, me lembre, tem algum serviço doméstico, que uma pessoa poderia fazer, que não precisa ser, não sabe, me lembre, mas a roupa, a lavar roupa, pronto, mulher ia lavar roupa no sábado, não é, ela diz, não, mas hoje eu não posso lavar roupa, porque hoje é sábado, sabe, sabe o que que acontece contigo, minha filha, quando pensas isso, naquele momento que tu pensaste isso, tu pensas automáticamente, por que que não posso, porque hoje é sábado, porque hoje é dia do Senhor, quando tu pensaste, porque hoje é dia do Senhor, um jato de energia cai sobre ti, do Senhor, que tu te lembraste, se fosse obrigado a lembrar, que não pode fazer aquilo, porque aquele é o dia do Senhor, aí tu te conecta com ele cada vez, por isso que os judeus, mesmo durante dois mil anos de diáspora, sempre, estavam em condições econômicas, favoráveis, porque eles guardam, guardaram e guardam o sábado, por mais que eles podem cometer um monte de pecados, mas quando chega o dia do Senhor, eles lembram que é o dia do Senhor, é claro que hoje em dia tem muitos que não guardam, mas estou falando aqueles que guardam, bom, então se você no sábado, tu tens que fazer uma, digamos, lavar o teu carro no sábado, teu carro está sujo de graça, ou de velhão, mas tu tens, diga, poxa, mas hoje é sábado, se tu deixar ele sujo até domingo, e lava no domingo, só o fato de tu deixar ele sujo até domingo, tu vai ter uma bênção tão grande, que daí teu carro não vai sofrer nenhuma avaria, não vai sofrer acidente, porque o Senhor viu, que tu não lavasse, porque era o dia do Senhor, aí ele te protege, protege teu carro, protege tu, eu estou dando exemplos assim, bem, porque num momento assim, no meu cor, outros exemplos, então sempre lembrando, que a hora que tu for fazer uma coisa, que tu puder fazer outro dia, vai fazer sábado, tu estás esquecendo o dia do Senhor, e a hora que tu estava para fazer aquela coisa, e na última hora que tu recuas, tu recebes um jato de energia, um jato de luz sobre ti, claro, nem sempre tu vai ver, mas tu vai sentir um bem-estar, ah, mas hoje é o dia do Senhor, então, preserva o Senhor, aí tu podes ler, podes fazer um monte de coisa assim, descansa, escutar uma música, não é obrigado a ficar orado no sábado, não, 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 isso é para os dedilhadores do Rosário, pode ler, pode escutar uma música, pode conversar com os membros da família no sábado, se tem filho, pode educá-lo, instruí-lo, até sobre o sábado, pronto, e daí, passa o sábado, o sábado termina, o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira, e termina no pôr do sol, então depois que o sol se foi no sábado, tu já pode fazer alguma coisa, porque daí já é o primeiro dia da semana, perante Deus, que o domingo é o primeiro dia da semana, para aqueles que não sabem, porque pode ver que tem a segunda-feira, que a primeira-feira é domingo, entenderam isso? É, o imperador Constantino que estabeleceu, no século IV, mas no primeiro dia da semana é o domingo, e o francês é o le dimanche, e em espanhol é domingo mesmo, então, sábado é o sábado, e se lhe jure do Senhor, dimanche, se lhe é o primeiro dia útil da semana. Bom, vou pedir ao pai Abel, se terminou o programa, tem mais duas perguntas. Então vai, então vou responder. Olha, está vendo a vontade, que hoje é estreia, na estreia a gente pode dar até um pouco mais, até por causa do encalho, é verdade, pode falar. Flávio, querido Rabi, Henri Cristo, o senhor pode falar sobre a origem da trindade? A trindade, tem muitas pessoas que lançam dúvidas, conjeturam, fazem comparação com o paganismo, até fazem analogia com princípios pagãos, mas o verdadeiro significado da trindade, que consegue a santíssima trindade, que ela só é santíssima a trindade, por causa do Senhor, do Pai. Meu Pai, é o Senhor, que santifica, a santíssima trindade, porque é Pai, Filho, que é o primogênito dele, que você fala, não? E Espírito Santo, que é, a Eva que não reencarna mais, então ela não peca mais, não está mais a mercê de nada, ela não passa nem pelo processo de purgação, que o filho do homem passa até, por jejum, até atingir a idade de cumprir a missão. Por isso que Pai, Filho e Espírito Santo, então, o Senhor, o Criador Supremo, que rege, que governa, que domina a cabeça do filho dele, que fala, que me dá ordens imperativas, que eu sou obrigado a obedecer, porque eu tenho a consciência, a liberdade consciencial, e a consciência, de que a ordem é dele. Espírito Santo, Espírito da Eva, que veio juntar-se tudo comigo, na hora que estou cumprindo a minha missão. Essa é a explicação mais singela possível, né? Agora, o Santo deve ter também literatura, na minha literatura, na internet. Lembrando sempre, meus filhos, que tem mais de 300 perguntas respondidas na internet, em requisto.org.br, e em requisto.net. Por que tem duas, são gêmeas, né? Porque existe, às vezes, a possibilidade de uma estar fora do bar, então, você vai na segunda. O conteúdo é o mesmo, tudo traduzido para o inglês também, quem quiser, pode escolher a página. E agora, também, quem quiser, pode olhar algumas coisas, que eu nem, que não dá para botar na internet, na minha página, às vezes, então, coloca-se que não tem, que é outra realidade, assunto científico, coisa assim, no Observatório Sideral. Quem quiser, pode dar uma olhada lá também, que está sendo cuidado, monitorado, pela Adri Arves, né? Então, daí, é uma outra coisa. Ela que é responsável por isso lá, mas eu passo as informações científicas, ou alguma coisa que me chega, que não combina colocar na minha página, porque não tem, aparentemente, nada a ver, eu mandarei colocar no Observatório Sideral. Por que Sideral? Porque o meu pai que mandou estabelecer esse Observatório Sideral, porque meu pai é o Senhor, é o infinito. É uma ordem, veio lá de cima, por isso, e Observatório Sideral. Para quem quiser ver. Lá tem de tudo. Lá vocês vão poder ver, às vezes, coisas assim, que aparentemente, não tem nada a ver comigo. Mas está lá, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver comigo, também, porque eu estou aqui para cumprir uma missão, em relação a todas as coisas que acontecem na Terra, em nome que eu estou aqui na Terra. Bem, qual é a outra pergunta? Raul Contagem, Inri, é possível ser batizado pelo Senhor? Bem, eu batizei muitos filhos, né, e é claro que, um filho meu que vem aqui e pede para ser batizado por mim, por enquanto ainda eu faço isso. mas eu batizo com fogo, né, que eu disse, o João Batista já falou de nada. Que? É. Sim. Vai pensar que você vai atacar fogo. É, não é fogo, fogo que sai da minha mão, que é o poder de Deus, quando eu batizo, né, já está compreendendo, já estou rindo, Não, é que quando eu penso no Pai abenço, né, e a pessoa quer ser batizada com fogo, eu invoco o meu Pai, e eu sinto, sai o calor da minha mão, que cai sobre a cabeça da pessoa, e ela se sente sim batizada, com fogo, entende? E antigamente batizava com água também, mas agora, quando alguém pensa em ser batizado, se é homem, eu mando um discípulo batizado, e se é mulher, eu mando um discípulo batizado, entende? Pronto, entende? aí vai lá, na piscina, batida e pronto, né, é isso, mas esse Raul, tá, muito bem, seja bem-vindo aqui, pessoalmente, explico melhor para ti, meu filho, tá? É, explico para todo mundo, porque é a minha condição atuar, na tua conjuntura, eu tenho que, o meu tempo cada vez é mais curto, né, então eu tenho que fazer, distribuir as tarefas, assim, então por isso que tem que ser assim, acabou as perguntas, então agora eu pedi ao pai, me despedi, e lembrando, já que é o programa de estreia, lembrando a todos, que nos transcurremos próximos programas, eu vou explicar algumas coisas a mais, principalmente sobre a Bíblia, eu vou explicar nos próximos programas, por que que eu disse a dois mil anos, mas a seguir vou pedir ao pai a benção, para a confrair dos beneméticos, para todos os que estão me ouvindo, mas eu quero lembrar então, que nos próximos programas, eu vou explicar algumas coisas, que estão até hoje, enigmáticas na Bíblia, vou explicar por que que eu disse a dois mil anos, bem-aventurados os pobres de espírito, o reino dos céus será deles, bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra, bem-aventurados os que choram, eles serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saziados, bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino dos céus será deles, bem-aventurados sereis, quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando disserem falsamente contra vós, toda sorte do mal por minha causa, alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus, foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós, a vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles reem em glória ao vosso Pai que está nos céus, e eu vos previno, não julgueis para não serem julgados, porque da mesma forma com que julgades, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos, eu vou explicar tudo isso nos outros programas, porque parece contraditório, parece até um absurdo, que bem-aventurados os pobres de espírito, eles que vão herdar o reino dos céus, eu vou explicar tudo isso direitinho, e não vai ficar nenhuma lacuna, vou explicar porque que eu disse também, na parábola do talento, aquele que tem tudo de ser adado, vou explicar também porque que eu disse, que é mais fácil um camelo entrar pelo orifício de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus, vou explicar tudo isso, detalhar essa metáfora, essas fábulas, e podem mandar perguntas, enfim, e nosso Pai, vamos abençoar, que nossa net vai funcionar, e daí nós vamos, no dia do Senhor, promover, distribuir, essas coisas benditas, que Ele me deu, eu posso distribuir, dividir, com os meus filhos que me ouvem, não importa aonde, a distância, agora eu vou pedir ao Pai, a bênção, lembrando que eu prometi, para os australianos, os que estão em outros países, que eu vou pedir a bênção também, me esforço para dar a bênção em inglês, já que eu nunca falei em um país da língua inglesa, em espanhol, em francês, em português. Oh Pai, bless our children, with health, light and justice, peace be with all. Oh Padre, bendiga os dos filhos, com saúde, luz e justiça, porque a tua é toda a glória, por e todo o sempre, oh Padre. Oh Pai, eterno e tinefável, Deus infalível, criador do universo, de culminação do teu reino, do trono do teu poder, oh Deus, que a tesão puissante voa tudo, benitos e filhos, com saúde, luz e justiça, porque a tua é toda a glória, hoje e sempre, meu Pai, quero, que o la pensia vectua, meus amfão, se a vectus, agora eu pedi ao Pai, para todos os filhos, da minha língua, do neo-aramaico, porque a ramaica é a língua que eu falava agora a língua que eu falo a principal língua é o português então os filhos, não importa que nunca estiveram comigo mas podem agora participar e verão que o Senhor os abençoará e principalmente da confrateria dos benemétrios que eu prometi que sempre ia lembrar deles uma vez que agora não estou mais pedindo o Pai a benção quando eles pediam no horário de tarde agora tudo é aqui nesse horário ó Pai eterno e inefável Deus infalível Criador do Universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo veem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua e tua glória para tudo sempre, ó Pai que a paz seja com todos os meus filhos até sábado e até sempre Tenham uma excelente tarde e uma excelente semana até sempre, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.